Música Olá, obras de infraestrutura, novas moradias, geração de emprego. Em um ano e meio, o PAC-2, segunda fase do programa de aceleração do crescimento, injetou mais de 324 bilhões de reais na economia do país. Até o primeiro semestre deste ano, já foram concluídas quase 30% das obras previstas até 2014. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio, eu recebo Maurício Muniz, secretário do PAC. Tudo bem, secretário? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre o balanço do PAC. É muito importante para nós esclarecer todas as dúvidas e os resultados do programa. Bom, então falando em dúvidas, né? Como é que o PAC é dividido? São vários eixos, né? Isso, o PAC é composto por seis eixos. A gente tem o primeiro eixo de transporte, né? Que aí pegam todas as obras de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, hidrovias. Tem o segundo eixo, que é de energia. E aí pega tudo que é relacionado com energia. Energia elétrica, tanta geração quanto a transmissão, petróleo e gás, linhas de transmissão, refinarias, fábricas de fertilizantes, tudo que é relacionado à área de petróleo e gás. Esse é o segundo eixo. O terceiro eixo é o eixo relacionado à cidade. Então, são as obras que melhoram as condições de vida na cidade. Mobilidade. Mobilidade, saneamento. E depois, o quarto eixo, né? Como é a comunidade cidadã, são as obras relacionadas ao bairro, à comunidade, né? Obras de infraestrutura que melhoram as condições de vida no local onde as pessoas vivem, né? Então, é a unidade básica de saúde, creche, quadra, praças com equipamentos para esporte, lazer. Esse é o quarto eixo. O quinto eixo está relacionado à urbanização, o eixo que a gente chama Minha Casa Minha Vida. Ele tem o programa Minha Casa Minha Vida e tem também as obras de urbanização, que são as obras de melhorar as condições ou transformar as favelas em melhores condições habitacionais, as favelas, as palafitas. Esse é o quinto eixo, Minha Casa Minha Vida. E o sexto eixo é Água e Luz para Todos, né? Que também é fundamental, obras de infraestrutura para que a população tenha esses dois, satisfaça essas duas necessidades, que é de energia na sua casa, né? Que é o programa Luz para Todos e água. Que aí pode ser tanto a rede de água e tratamento de água dentro das cidades, quanto as obras que dão as condições para abastecimento, né? Então, adutoras, barragens, né? Dentro disso que o senhor exemplificou, o que está mais avançado, né? Quais desses eixos aí são mais avançados, as obras? Todos os eixos têm uma boa execução, né? Em cada um deles a gente tem objetivos e metas diferentes, né? Até porque são obras diferentes, né? São obras diferentes. É difícil a gente falar, assim, qual que é o... qual eixo está mais avançado, né? Porque todos eles têm avanço significativo, né? Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que é um eixo que eu acho que tem, assim, excelentes resultados, né? A gente já tem mais de 700 mil unidades habitacionais contratadas, mas se você for pegar também, por exemplo, no eixo de transporte, já tem 909 quilômetros de rodovias concluídas. Em cada eixo eu acho que tem, é difícil falar. Todos eles a gente, com um ano e meio de execução do PAC-2, temos bons resultados. Bom, em relação à execução, há dinheiro investido, né? Em comparação com o ano passado, houve um crescimento de 39%. O governo está satisfeito com esse andamento? Está, está satisfeito. Primeiro, esse indicador, né? Que é importante para a gente avaliar o sucesso ou o andamento do programa, né? Se comparar o mesmo período, né? O que nós estamos falando? Aqui no primeiro semestre de 2011, nós executamos, foram realizados investimentos em toda essa área de infraestrutura para o país, de 86 bilhões. No mesmo período do segundo ano, já foi 120 bilhões, né? Isso que dá essa diferença, esse crescimento de 39%. Isso é importante, que mostra que o programa está ascendente, né? Que o investimento para o país está crescendo, comparando o mesmo período. 39%, então, é um, é um, comparando um período com outro, é um bom crescimento. E o que mais chamou a atenção nesse último balanço do PAC-2? Então, acho que são os resultados gerais do programa, né? A gente teve 324 bilhões, né? Esses números que nós falamos, 86 e 120, são seis meses de cada ano, né? Mas a gente já tem um ano e meio de andamento do PAC-2, que dão os 324 bilhões investidos, né? Que é um número muito significativo, é um número grande, e que representa já 34% do investimento que estava previsto, né? O presidente Lula e a presidenta Dilma Conda lançaram o PAC-2, tinha uma previsão, tem uma previsão, né? De 955 bilhões, de 2011 até 2014, e desse total de 955, nós já realizamos 34%, que são esses 324 bilhões. O que é importante, né? Todos esses 324 bilhões significam obras de infraestrutura para que o país possa crescer, para que o país possa gerar emprego, renda, né? Então, esse é um indicador importante. O outro, que é importante destacar nesse período de um ano e meio, é a quantidade de obras concluídas. A gente tem duas metas que nós estamos buscando, uma é essa, dos 955 bilhões nos 4 anos, e outra, do total de investimento que vai ser feito nesses 4 anos, a gente tem uma meta de que parte desse investimento, ele já se concretiza em obras prontas, obras concluídas, né? Por quê? Porque uma parte desses investimentos, a gente vai começar a fazer a obra, mas ela não se conclui. E não se conclui, não é porque está atrasada, não é? Porque ela está, são obras grandes, de grande duração, então, 5, 6 anos de obras, então, em 4 anos elas não são possíveis de acabar. Então, o que a gente fez? Pegou a parte desse investimento que vai se concretizar em obras concluídas, que corresponde a 708 bilhões, dos 955, a gente vai buscar que, desse valor, 708 correspondam a obras concluídas. E a gente já tem aí 30% de obras concluídas, então, também é um bom indicador. Maravilha. E obras concluídas, e aquelas que não foram concluídas ainda, né? Que área que ainda preocupa o governo? O que tem o carimbo vermelho do governo? Tá. Então, é... São muitas? São muitas obras que ainda não estão concluídas, mas nós estamos com um ano e meio do programa, mas é natural que 30% é uma boa quantidade. Esse outro indicador que a gente tem no PAC, né? Que é se as obras estão verde, amarelo e vermelho, é um sinalizador, né? Que corresponde se o andamento da obra está adequado, ou se ele está chamando a atenção por algum motivo, uma preocupação, ou se ele está preocupante, ou seja, tem uma questão grave e aí ele recebe o carimbo vermelho. Do total do valor do PAC, a gente tem 4% em valor que estão vermelhas e tem 7% em quantidade, né? O que significa que, assim, como é 4% do valor, né? Então, são obras, às vezes, maiores. 7% dá uma quantidade maior percentualmente, mas em termos de valor não são obras de tão grande valor. Isso é 4%, então, não é uma quantidade grande, né? Mas esse indicador de preocupante, ou as chamadas obras em vermelho, ele é um instrumento de gestão. O nosso trabalho no monitoramento, no acompanhamento do PAC... Vocês é que monitoram, o governo federal. É, a gente é que monitora, a gente faz a gestão. Então, é importante a gente sinalizar, isso para nós mesmos, para o governo internamente, quais as obras que estão em vermelho, porque são nessas que nós vamos prestar atenção. São essas obras que têm problemas e que nós queremos resolvê-las, né? É resolver os problemas para que elas andem dentro do previsto. Bom, em relação, desculpa interromper, secretário, mas em relação aos aeroportos, né? O Brasil está se preparando para receber grandes eventos daqui a alguns anos, como a Copa do Mundo, as Olimpíadas, a Copa das Confederações. E esse setor é muito importante, porque é a porta de entrada aqui para o Brasil, né? Então, que avaliação dá para se fazer dessas melhoras nesse setor que é tão importante para a gente? Certo, esse é um dos setores mais importantes ainda na área de infraestrutura, né? Que os aeroportos são importantes para a movimentação das pessoas, para ir e vir aí entre as cidades. Ele é importante também para o transporte de carga, né? Então, é uma área bastante... que merece toda a atenção. Na nossa avaliação, é uma área que está indo bem, né? A gente tem, dentro do PAC, são 56 obras em aeroportos, em 22 aeroportos, né? Você pode ter, num mesmo aeroporto, você pode ter uma obra de pista, de pátio, de terminal de passageiros, de terminal de cargas, né? Por isso, tem uma quantidade maior de obras do que aeroportos. Dessas 56 obras, nós temos já 16 concluídas, né? Só para te dar um exemplo, nesse um ano e meio, a gente já concluiu sete módulos operacionais, né? Os chamados MOPs, que são essas, né? Brasília já tem dois MOPs, Guarulhos, Vitória, Goiânia. Então, são sete módulos operacionais que já aumentaram significativamente a condição, a ampliação da capacidade dos terminais desses aeroportos, né? Além disso, a gente concluiu pista, concluiu pátio, né? Então, é um setor que tem um crescimento muito grande, né? A gente está aí, todo ano, crescendo a mais do que 10%, chegou até 12% o crescimento de passageiros nos aeroportos, né? Então, enquanto o PIB está aí crescendo, em média, 4%, 4,5%, né? A movimentação de passageiros tem uma movimentação duas, até três vezes maiores do que o próprio crescimento do Brasil. Então, é um setor onde a gente está tendo que acelerar as obras, mas eu acho que está respondendo por esses resultados, né? 16 obras já concluídas, sete MOPs, é um bom resultado, acho que a gente está tendo uma evolução boa. Secretário, qual a importância do PAC para o país nesse momento que a gente vive de crise mundial, né? De crise dos países ricos. Que importância que tem o PAC? Então, o PAC, nesse momento, ele tem uma importância além do momento de crise, né? Porque ele significa que o país tem clareza de quais são os investimentos necessários para que ele possa crescer e possa se desenvolver, né? Um país não consegue crescer e se desenvolver se não tiver energia disponível, se não tiver meios de transporte adequados para que o custo da produção e dos produtos do Brasil chegue ao mercado a preços competitivos, né? Então, ele tem essa virtude de ter, claramente, o governo tem hoje, por um período de quatro anos, todas as obras que vão dar essas condições para o país crescer em qualquer área, né? E que dão também condições de uma vida melhor para a população. Então, mesmo assim, sem considerar o período de crise, ele já é um instrumento importantíssimo porque ele dá, é o planejamento do governo para o crescimento do país, que significa renda, que significa novos recursos, significa melhores condições de vida e, além disso, ele também tem se revelado aí um instrumento muito importante nesses momentos de crise, né? Em 2009, a gente já viu que o PAC foi importantíssimo, né? E agora, nesse período, aí, tanto 2011 quanto 2012, ele é um instrumento anticrise. Para aquecer e para proteger a economia também, né? Para proteger, aquecer a economia, gerar renda, né? Ele faz uma barreira, uma proteção contra o efeito da crise internacional que o mundo está vivendo, né? Bom, 955 bilhões de reais vão ser investidos até 2014. Esse dinheiro é suficiente para todas essas obras? É, esse dinheiro é suficiente. Há um planejamento bastante detalhado. Cada obra tem o seu orçamento e é importante ressaltar que o PAC, tanto o PAC-1 quanto o PAC-2, né? O PAC como instrumento, pela primeira vez, você tem um plano em que os recursos não são bloqueados ou, na linguagem corrente orçamentária, contingenciados, né? É a primeira vez que um governo faz um plano e ele protege os recursos desse plano, né? Então, o PAC, nós já estamos aí no sexto ano e nunca teve nenhum bloqueio ou falta de recursos, né? Isso é importante porque a gente garante com que essas obras sejam executadas, não faltem recursos. Os construtores e empreendedores das obras têm garantia que eles podem tocar as obras e os recursos estão disponíveis e estão garantidos. Então, os recursos são suficientes e não tem nenhuma possibilidade de que eles sejam bloqueados ou contingenciados. Tá certo, secretário Maurício Muniz. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Outras informações na página do Ministério do Planejamento. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.